De volta galera com mais um vídeo pra vocês aqui no canal Júnior e Tuano Gamer Gostaria de convidar você que ainda não faz parte das redes sociais para fazer parte das redes sociais Todos os links estão na descrição desse vídeo Facebook, Instagram, Twitter, faça parte das redes sociais Aqui no canal do Youtube, se inscreva, ative o sininho de notificações pra não perder nada Torne-se membro do canal com apenas R$ 1,99 por mês Confira também os links da Amazon que estão fixados no primeiro comentário desse vídeo Se você comprar produtos da Amazon através dos links, você estará ajudando o canal Você já está acompanhando imagens do jogo, de um grande jogo, esperado para esse ano 2021 Forza Horizon 5, que nós vamos testar na versão de nova geração para o Xbox Série S Lembrando que esse jogo é um jogo exclusivo da Microsoft O jogo possui dois modos, o modo qualidade e o modo desempenho No modo qualidade, o jogo fica travado a 30 fps Mas o target é 1440p usando uma tecnologia que se chama DRS Que nós vamos explicar um pouco melhor mais à frente no vídeo E o modo desempenho, aí você tem uma queda de resolução para Full HD Mas a taxa de quadros sobe para 60 fps O modo qualidade está impressionante no jogo Explicando um pouco a tecnologia DRS, ela é um upscaling muito bem feito, diga-se de passagem Já que eu testei numa televisão 4K E a resolução nativa do jogo fica em 1080p E aí essa tecnologia DRS, ela faz um upscaling para 1440p É uma tecnologia que eu poderia dizer assim Que fica parecido com o que a gente tem no PS4 Pro Lembra aquela questão do check-in board Que o PS4 Pro não trabalhava com 4K nativo E foi uma ideia bem interessante da desenvolvedora Porque ficou muito bom Outra coisa importante de ressaltar é o filtro anti-serrilhado Aqui está utilizando o MSAA Se eu não me engano é 4X E isso também é muito bom E as desenvolvedoras não têm usado o filtro anti-serrilhado de forma adequada A gente viu isso no FIFA No FIFA 22 Aqui não, aqui está bem feito isso Então o upscaling junto com o filtro anti-serrilhado Ajuda a ter a impressão de que você está numa resolução mais alta Nesse ambiente de deserto no prólogo do jogo O que fica evidente quando você muda do modo qualidade para o modo desempenho É que realmente você tem menos filtros de vegetação Uma folhagem menor Mas no ambiente de deserto isso até que não é tão perceptível durante o jogo Vamos dizer assim A gente vai sentir isso mais em outros cenários E é importante ressaltar também Que a resolução no modo desempenho Ela está abaixo de Full HD na resolução nativa As informações que eu pesquisei é 810p Mas se utiliza daquela mesma tecnologia O DRS Fazendo um upscaling para Full HD E também utilizando o filtro anti-serrilhado MSAA Então isso também nos dá uma percepção de que estamos em Full HD Então para quem tem monitor em Full HD Também fica bem legal o jogo Não dá para perceber que está abaixo de Full HD E já já nós vamos ver a questão da taxa de quadros Em ambientes com maior vegetação Aí sim a gente começa a perceber uma diferença um pouco maior Do modo desempenho para o modo qualidade Apesar de que eu não posso dizer que o modo desempenho está ruim Está muito bonito também Mas vamos verificar aí as imagens Os recortes que eu fiz da captura E vocês vão perceber que aí dá diferença Então vamos verificar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.